E aí Mano, tipo, dá um peãozinho nessa motinha aqui, tá ligado? Porque, velho, moto grande não pode ficar muito tempo parada, velho, senão a bateria descarrega tudo, tá ligado, né, filho? Mas, enfim, mano, o que acontece? Me falaram que abriram um burger shot, tá ligado? Que é, tipo, da mesma franquia que já tem aqui na cidade, porém, de um tema diferente. Você entra num bagulho meio old, sabe? Meio, tipo, antigo. Como se estivesse parado no tempo, o lugar fosse abandonado, mas eles continuam ainda servindo comida. Eu não sei se dá pra explicar melhor. Tipo assim, eles fizeram a parte temática do local, né? Como se estivesse abandonado, mas não está abandonada, né, mano? E eu quero conhecer, cara. Eu até dei um salve no disco pra vir comigo, mas eu disse que eu tinha que receber uns bagulhos lá. Eu só não sei o que que é, velho. Parece que alguma coisa sobre o carro dele, do acidente dele, é uma parada assim, tá ligado? Então... Eu vou... Tem que vir sozinho. Caraca, o maluco meteu o lucro ali, fi. Rapaz. Bicho, ó. Tem até polícia aí no bagulho. Aqui, ó. Burger Shop. Caraca, não é que o bagulho é diferenciado mesmo, velho? Olha, no love, sem amor. Caraca, que negócio estranho, né? Deixa eu parar aqui, certo? Pera aí. Aí. Olha o barulhão que essa moto faz aqui, velho. O que é isso? O que é esse policial aí? Será que eu conheço, mano? Deu uma buzinadinha aqui. Deixar o XJ aí, né, mano? Cê é louco, mano. Essa cor dessa XJ aqui tá diferenciada, irmão. O bagulho tá bravo, mano. Que barulho é isso, mano? Ah, eu encostei aqui na caixa aqui. Caraca, olha isso aqui, mano. Que bagulho louco, mano. Mano, na moral. Não só ainda, mano. Só bate nela que cê tá louco. Enfim, vamos conhecer esse negócio aí, mano. Burger Shop, mano. Parece que tem um andar lá em cima, hein? Ah, mas eu vou visitar a parte de cima ali. Que que é isso? É seu lancholete de bosta! Não tem ninguém pra me atender! Não! Cê tá gritando aí, chora? Pode gritar aí, meu irmão. Tem ninguém aqui pra me atender! Para de gritar, rapaz. Não tem ninguém pra me atender, mano. Oh, parceiro, beleza? Boa! Suave! Tem que enfim, né, meu jovem? Posso ajudar? Opa, claro, mano. Vim conhecer aqui, mano. Eu vi que um monte de Itaflaca aqui é uma temática old, né? Mas meio antiga. Não é que é verdade mesmo, velho. É. Da hora. E é mais assim... Mas pelo que eu tô vendo aqui, né? É tipo um old meio misturado com... Futurista. É, da hora, velho. Caraca, que bagulho da hora. E como faz pedido aqui, meu amigo? Só fala pra mim. Ah, beleza. Eu quero aquele 12 ali, ó. 12? Cadê? Que ele alto, tá vendo? 12. Big... Como que é? Big... Big... Eu tô sério, Big. Eu quero esse daqui, meu amigo. Esse aqui, ó. É, eu acho que é o mesmo, né? É o mesmo. É, esse Big Bang aí. Eu quero esse Big Bang também. Qual bebida? É... O que tem de bebida aí, meu amigo? Vou querer 4 litros de coca. Corote. Cor... É o quê? Corote. O que é corote do quê? Não, não. Não quer corote não, amigo. Eu quero bebida. Só tem corote. É, então eu não vou criar nada pra bebê, não, velho. Vai ser o nome da bebida, que é old. Pode ser um corote, então. Tá bom. Valeu. A gente pode esperar ali que vocês levem pra nós lá? Aqui. Tá, porra. Mano, o bagulho é diferenciado aqui, né? Eu tô puto, Chipito. Eu tô puto. Por quê? Porque eu cheguei aqui e o cara não me atende. Falou, tudo bem? Eu gritei, ninguém apareceu. Eu tava puto. Mas talvez o cara tava respondendo algum bagulho. Mano, chega aí. Vamos conhecer na parte de cima lá, velho. Olha que da hora, mano. Dá pra você poder ir... É tudo digital, tá ligado? É tipo um estilo old, mas digital aqui, mano. Caraca, que da hora, velho. Pô, se eu souber se botar o meu carro aqui na frente, deixei lá atrás, mano. Ah, aí você meteu louco. Eu deixei o chujotão ali da loja lá, ó. Que eu tô vendendo, ó. O chão, ó, o chão é bonito, hein? Eu vou vir aqui em cima, velho. Conhecer aqui na parte de cima aqui, mano. Agora eu vi aqui. Caraca, que bagulho da hora mesmo, velho. Deve levar pra nós lá em cima também, será? Ah, deve levar. Mano, deve ser da hora vir de noite aqui, fi. Aquele termo antigo e coisado. É, fi. Ó. Caraca, parece que tá sujo o chão, mas não tá sujo não. É tudo... Ah, tá vendo? É tudo limpo, né? É, aqui, ó. Tá vendo esses bitucos de cigarro aqui, ó? Não é usado, olha. Parece que tá por dentro de uma camada do chão, tá vendo, ó? Ah, tipo um vidro por cima, né? Isso, da hora, mano. Da hora. Ah, aqui no cipé de bebida, mano. Aqui, ó. O corote tá ali, ó. Você pode pegar a bebida ali, ó. Ali, a bebida ali, ó. Ô, meu amigo, beleza, mano? Aqui, ó. Pode ser aqui, meu. Você tá aqui, ó. Eu gosto. Ih, você gosta mesmo, Kit. Eu gosto. Tá ligado. Ai, rapaz. Valeu, meu parceiro. Obrigado aí, rapaz. Tamo junto. Senta aí, ô. Corote. Você é louco, mano. Até que o lanche é bom, né, mano? Aquele Big Bang lá. O trem é bom. O atendimento melhor, velho, de verdade. Ô, mano, mas eu tô achando que esse atendente que atendeu nós nem vai ter mais futuramente, mano. Ele é tipo o que acontece. Parece que isso daqui é igual o que eu te falei. É um estilo old, porém futurístico. Então, você vai chegar lá, você vai fazer o seu pedido, vai chegar, aí vai sair pelo robozinho, vai vir te entregar o lanche, tá ligado? Caraca, que massa. Eu acho que só vai ter as pessoas lá dentro da cozinha fazer a montagem. Pra trabalhar, né? Entendeu? Ah, sim. É. O mais da hora. Deve ser uma experiência nova que os caras tão querendo implementar aqui na cidade de Chupingoles, mano. Nossa. Ô, tu vai pra onde agora? Mano, então. Vou lá pra oficina, tem que resolver algumas coisas, tá ligado? E depois vou ir buscar o Luquinha na escola, tá ligado? Ah, então vai chupar a casa, então. Se nada pra fazer. Ué, passa lá na oficina, então. Vamos lá pra oficina. Vai, tu fechou pegar o carro ali atrás. Demorou. Eu já vou ir na frente, então, viu, mano? Fechou. Tem marcha aqui, velho, desse aqui na roupinha. Ah, isso é louco, mano. Trabalhar um golinho, né, mano? Tem que entregar aquela Harley do cliente. Deixar prontinho, né, mano? Porque eu falei pra ele que o prazo é de 3 a 4 dias, né? A gente tá partindo o canhão aqui, ó. Olha o escape do bagulho aqui, ó. Toma, ladrão. Só o cano direto, tio. E esquece, fi. Deixa eu ver. Olha ele vindo aí, ó. O aldão rebaixado, ó. Olha a saudade que eu tenho desse Audi aí, mano. Quer dizer, não é esse Audi, mas ele é esse mesmo modelo. Aí, fi. Vamos ver que tem mais, achei, hein? Vai se trombar lá, hein? Valeu. Onde que eu empinei, ô, policial? Tá entendendo o grau? Não, nem empinei de jeito nenhum. Não fiz nada, ó. Eu só virei ali e vim pra cá, ué. E essa velocidade? Mas eu acabei de sair da burgueria aqui do lado. Como que eu vou correr, ô, policial? O eliminador derrubida. Eu tô vendo que os caras estão querendo embaçar na minha, velho. Escape direto. Tá achando que a vida é o mel, né? Não, não. Que isso? Não tô achando nada, não. Tá achando que a vida é o mel, né? Não, não tô achando nada. Retrovisor errado. Tá tudo errado, cara. É, caraca, ó. Mas e aí que a gente pode... Desce, desce da moto. Pega e desce da moto. Tá bom, tá. Tô aqui. Desce da moto. Deixa eu ver ali com o meu... Vou conversar com o meu... Olha lá, o teu amigo lá já tá indo, ó. Você é teu amigo, ó. Eita, barulho. É, não... Tu vai me explicar o quê? Eliminador derrubida, escape direto, retrovisor, todo errado. Não, mas essa moto aí é da minha loja, né? Nem minha moto. É da loja pra eu poder vender, ô, senhor. O cara todo errado aqui, quer achar que tá certo, pô. Olha a moto aí. Bota com a moto, manda esse moleque marado. Pode encher de morta, senhor. O outro já foi, velho. Mas foi 15 mil de morta ali, velho. Pode quase sair também. Mas 15 mil de morta por quê, cara? Você não tá fazendo nada de errado aqui, rapaz? Olha, o escape em cima desse milímetro aí, ó. Você tem que medir. É claro que eu chequei, eu tenho. Vou pegar aqui. Pega, pega lá. Vambora, vambora, pô. Eu quero levar mais 15 mil de multa. Moral, velho. Agora ferrou, mano. Não vou nem dar uma decarteirada que eu vou de prefeito, porque eu nem prefeito eu sou ainda. E essa cor tá no documento, a cor dela? Tá, tá tudo certinho, seus policiais. Não tem como a gente conversar. Essa moto aqui é a moto da oficina, da loja. Liga a moto aí, senhor. Liga a moto aí. Essa moto aí é da oficina, ô, seu guarda. É moto pra pôr a venda, entendeu? Ah, que historinha triste. Liga a moto, moleque. Quem? Eu ou o policial aí? Você, você. Acabou, mano. Precisa acompanhar aqui a UIVA, que é uma edição do bagulho aqui, ó. Tá, mano. Vai dar uma merda isso daqui, velho. Nossa, senhor. Pode desligar, pode desligar. É esse maçuro aqui, maluco. É, a polícia. Isso aí, eu não tenho me guardar a cara, não, moleque. Essa moto aí, ela entrou na minha loja lá. Ah, o cara comprou a bequinha que eu tinha lá e ela entrou. Eu só tô vindo com ela aqui pra poder a bateria não acabar, entendeu? Eu venho do moto. Independente, independente. Vem aqui na minha casa, aqui na minha farda. Você tá falando assim, eu escutador de historinha triste. Não, eu te mostro aqui, ó. Tem o meu site aqui da loja aqui. Vamos mortar, vamos mortar, vamos mortar isso aí. Beleza, então, pode fazer. Faz o serviço de vocês aí. Nem escape direto, tá, tá vendo? Tá logo com o G-scape aqui, ó. Ah, beleza. Esse cara tá achando que tá na razão, então os caras tá na razão, né, mano? Não é que eu virar prefeito também, o bagulho não vai ficar desse jeito não, rapaz. Não, não, eu não vou assinar não, viu? Não vai assinar? Não, eu não vou assinar não. Então mais uma multa por não assinar. Não, você sabe que é meu direito não assinar, né? Se você me der alguma multa por isso daí, eu posso recorrer e prejudicar você, né? Que eu tô no meu direito. Pode chamar seu superior ali, ó. Pode chamar ali que ele vem falar isso aí pra você. Então tu pega e faz o seguinte. Monta nessa moto e estica daqui. Sobe na minha frente. Ah, positivo. Tô indo já. Esse, ó, forgado da peste daí, viu, mano? Deixa eu te falar um negócio, viu, cara? Tá muito porque eu não fiz assim nada. Não sou obrigado a assinar, rapaz. Agora eu vi. E outra, eu vim falar que eu tava empinando. Onde que eu tava empinando, Xará? Só virei a rua ali, meu irmão. Meti uma curva só e vim falar que eu nem consegui esticar a moto, velho. Praticamente fiz a curva na lenta desse jeito aqui, ó. Agora eu vou esticar mesmo, ó. Toma. Mas acho que tá abertando a cada deles, ó. Pelo amor de Deus, né? Cara, aqui, ó, aqui. Ah, mano, já é quase oito horas da lenta. Eu tenho que buscar o Luquinha, mano. Essa motinha tá aí, né, mano? Pro caixa de volta aqui pra dentro. Já fiz uma revisãozinha ali na Harley. E aí, fi? Tá até agora aí mexendo no celular. O que você tá fazendo aí, tiozão? Hein? Ô, doido. Minha garganta tá ruim. Ah, vai, mano. Tem que tomar aquele remédio e presta atenção, tá ali? A chama. Tô ligado. Nossa, que eu comprava nas antigas. Ô, mas se liga, velho. Aquela é blitz, meu amigo. Ô, mano. É isso que eu ia te falar, mano. Você tomou multa lá? Tomei. Por causa do... Só de suspensão, só. A filha da mãe me deu não sei quantas multas, velho. Eu quis multar de tudo, tá ligado? Deu de suspensão e roda, velho. Mano, o cara quis me multar até porque eu não queria assinar, que é um direito meu, tá ligado, mano? É. É, você acredita? Aí eu falei pro Salvo, se você quiser multar, você pode multar aí, mas aí que eu vou correr atrás, eu vou. Aí ele acabou liberando. O que você tá jogando aí, velho? Tá apertando uns bagulhinhos a milhares aí. Ah, velho. Tá jogando aqui o bagulho do Free Fire, tá ligado? Ah, sei. Tá jogando, mas perdeu a graça já esse jogo, velho. Ah, eu nem jogo mais, mano. Ô, deixa eu falar um bagulho. Eu vou lá buscar o Luquinha na escola dele, não morou? Pode crer, eu acho que vou descer pra casa, velho, tem um lá pra fazer. Uai, mas... Será que não podia pro mercado te fazer, mano? Sei lá, uma resenha que a rapaziada tomava, come uma pizza, tá ligado? Bora, quer descer lá pra casa hoje? É, então eu fico nisso daí, mano. Malforgado, metendo multa no bagulho, tá ligado? É foda. Mas tá suave. Pera aí, tem alguém me ligando aqui. Só um minuto aí, meu irmão. Ai, caramba, tá me ligando essa miséria aqui, velho. Uai. Deixa eu atender aqui, pera aí. Alô? Boa tarde, seu chapado. Boa tarde. Quem que tá falando? É a diretora da escola. Mas... Ó, eu tô atrasado um pouquinho, mas eu tô indo buscar o meu neto, viu? Eu tô indo. Eu queria falar com você referente ao Luquinha. O que que tá acontecendo? Ele acabou se envolvendo em uma briga e acabou ganhando uma divertência. Eu preciso que você passe aqui pra assinar. O quê? Como assim? Briga, divertência? Como assim? Quando chegar aqui, a gente conversa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, eu tô indo aí agora, viu? Valeu, obrigado, tchau. Caraca, viu, mano? Ah, o que que foi? O Luquinha também se meteu numa briga e tomou advertência. Vai ficar suspenso. Eu aqui, moleque, ela tem que estar dentro. Não, pelo amor de Deus, cara. Na moral, eu ia guardar a XJ, vou ir de XJ, mano. Já tomou multa mesmo, né? Não, demorou então. Valeu, valeu, mano. Deixa eu ir lá, deixa eu meter marcha. Caraca, mano. Que que o Luquinha tá arrumando essa vida, mano. Você metendo em briga, parça. Pera aí. Metei marcha pra lá, mano. Só faltava essa, mano. Só faltava essa. Brigar e ser suspenso por conta de briga, mano. Tá de sacanagem, mano. Não é possível. De brincadeira. Vai apanhar pra cara nesse Luquinha. Vai ver, mano. Ele esquece que eu sou o vô dele, meu irmão. É só tapa na orelha, meu irmão. Sacanagem. E olha, paraca certinho. Aê. Vamos lá, mano. Tem que ver onde que eles estão aqui, né? Será que eles estão na onde, hein? Será que eles estão lá em cima? Tá aqui em alguma sala? Deixa eu ver nessa sala aqui, velho. Não, não deve tá aqui, não, velho. Aquela sala também tá fechada. Aqui tá fechada. Deixa eu subir a escada aqui. É, ó. Ou não é aqui, né? Pode ser que seja no outro, né, mano? Eu esqueci que tinha começado a fazer obra nesse lado aqui, nessa parte da escola, meu irmão. E aí, eu lembro que o Chupinha, pelo menos, tá naquela lá, né? O Chupinha fica naquele lado ali. Já o Luquinha, eu não sei, porque o Luquinha é mais velho, né, mano? Não sei se tem essa repartição de idade aqui nessa escola aqui, né, mano? Vamos dar um pulinho aqui no outro. Talvez pode ser aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó como que aqui já é mais... Caraca, aqui é muito mais chique, mano. Você é louco, ó. Ó o piso brilhando, tudo. Caraca, velho. Nossa, é muito mais bravo, né? Porque eu estudava e não tinha tudo isso daí, não, mano. Olha que luxo, velho. E aqui tem ar-condicionado fresquinho. Deixa eu ver esse aqui. E, e, tá lá o Luquinha aceitado. E por que a moça tá em cima da cadeira, velho? Qual que é essa ideia, mano? Vou bater aqui, peraí. Aô de casa. Pode entrar. Opa, beleza? Beleza. O que que tá acontecendo aí? Então, o seu filho se envolveu numa briga e acabou ganhando uma advertência de três dias pra ficar em casa. Ó, você... Se você taca a voz rouca aí, você não fica gritando muito não, viu, Luquinha? O que que tá acontecendo, meu irmão? Me explica aí o que tá acontecendo, rapaz. Eita, mano. Preciso que você assine aqui, seu chapéu. Deixa eu assinar aqui, ó. Aqui, tá bom. Rapaz E quanto tempo que ele vai ficar Três dias Três dias, tá beleza Fica quietinho aí, Luquinha Vou te dar um remédio, sua garganta tá meio zoada Sua voz é até diferente, rapaz Então pega esse remédio aqui Vai lá tomar água lá no bebedouro Vai lá Fica aqui Moça, o diretor, né Ele tá gritando com alguém, o que tá acontecendo aí? Ah, ele se envolvendo em uma briga Começaram a gritar e se bater Soco e tudo Não, beleza, eu vou ter uma conversa muito séria com ele, viu Diretora, obrigado, viu, valeu De nada Cadê esse moleque do caramba Ah lá, ele lá Deve ter acontecido Não é possível não, rapaz O moleque tá com a voz zoada, mano Ele vai tomar logo um stab Vai ver, vai largar muito, você é besta E aí, Luquinha, você tá satisfeito aí Ter tomado três dias de suspensão? Nátio, cara, eu tava tirando com a minha cara, rapaz E aí, melhorou a sua voz aí? Esse remédio é bom, né O xaropinho aí É, rapaz Não, o que aconteceu? Me explica aí, meu irmão Foi, eu te dei um dinheiro lá pra você comprar Deixa eu ver Tá ligado? Essa daqui? E eu fui pegar um salgadinho Aí os caras Vem, ó, louquinha Dá o dinheiro aí Que dinheiro, o que, mano? Que tá me tirando? Eu sou uma louqueira O papo E os caras Ah, esse eu levei, então Aí os caras Fui embora, certo? Aí eu fui lá Peguei um salgadinho Sentei aqui no banquinho Pra poder comer o bagulho Aí eu vi os caras Vem logo um quatro Três, sei lá Quanto zero, parça Começaram a marcar Me morrer de pancada, parça Mas esses moleque É daqui ou não? É, eu acho que é Sei lá Não sei Nunca vi aqueles moleque aqui antes Aí os caras Vem, vai, louquinha Dá o bagulho O cara sabe meu nome Não sei como Aí eu vi Meio cacetado, porra Eu arrebentei um deles Foi bem na hora Que a diretora chegou, já Caraca, hein, louquinha Aí você saiu como errado Na situação, hein, meu irmão Mas, ó É, foda Vamos lá, vamos Vamos lá pra casa, então Meu irmão, ó Você se escapou Por um fio, rapaz Se eu tivesse visto Se você tivesse feito Alguma merda mesmo Aí você ia ver a parada E ia ficar louco pro seu lado, hein, ô, Luquinha Fiz nada Os caras ficam me taxando de boizão, parça Tô cansado, cuzão Não é boizão, não, rapaz Você ganhou cinco real Pra você comer todo dia, mas Aí é coisa de boi, né, de boi Os caras ficam me achando Ah, boizão Que eu era o filho de papai Não sei o que Todo dia é isso aí Tô cansado, mano Sobe aí, Luquinha Vamos lá pra casa, vai, meu irmão Moral, viu, cara Ó, Luquinha, ó O Deluxe Ele falou pra gente ir lá na casa dele Que ele ia pedir pizza lá pra ele comer, viu Ah, beleza Vamos embora Mentei marcha, filho Ah, o que que foi, moleque? Os maluquinhos batem pra ali, parça Ele na esquina Na onde? Na onde? Que esquina? Ali na esquina Forra aí, forra Os moleques tá ali? Ah, mas esse moleque vai Esse cara vai apanhar pra caramba É, metade deles Eu acho que não sei Ali, ó Quer ver? Fica aí, Luquinha Fica aí, Luquinha Fica aí, meu irmão E aí, rapaziada Boa? E aí, qual que é a pegada De vocês ficarem em badin na escola ali E ficar dando um tapa no meu filho Quer dizer, no meu neto, rapaz Qual que é essa ideia? Qual foi que é tu, malandro? É, o que te interessa Quem é eu, rapaz? Você faz o que você quer Mano, maluco Eu pego esse cigarro E o filho desse nariz seu, hein, malandro Aí, ó O bagulho é ficar Tá tirando, rapaz Vem, ó, pilantra Você acha que você é bom de briga? Toma aí, ó, otário Vem cá, moleque Vem cá, o cabeçudo Pega aí, Luquinha Pega aí, Luquinha Toma aqui, ó Toma, seu pilantra Vem cá, pilantra Vem, vem, maluco Tá aí, ó Fica aí, deixa eu pegar o pé de cabra aqui, meu irmão Cadê o bagulho aqui, ó Cadê, cadê? E aí, maluco Vem, vem aqui Você não vai tomar um Vem cá, vem cá Vem cá, volta aqui, pilantra Volta aí, ó, pilantra do caramba Volta aí, ó, comédia Filha da mãe Cadê o Luquinha? Comédia do caramba, viu? E aí, Luquinha Tá lá, tá lá Correndo do outro lado, lá, ó Pilantra, lá, ó Lá, amor de Deus, viu? Ó, Luquinha É o seguinte, rapaz Esse moleque tá te ameaçando Vou fazer o seguinte Vou deixar esse pé de cabra aqui com você, viu, meu irmão? Só que você vai carregando Vou cortar ele pela metade Você vai deixar dentro da sua mochila Se esses moleques tentarem alguma coisa Só saca o bagulho, fio Já marcha pra cima deles Moleque do caralho O cara tá aqui pra fazer o que ele quiser, rapaz A sorte dele que eu não tô comendo a arma aqui Tô cansado, parça Toda vez é isso, mano Não é boizão, não é o dinheiro Isso vai ficar assim, não, parça Ô, Luquinha Você tem que entender que isso não é boizão, não Esses maluques é recalcados, xará Cinco real O que que cinco real é, ô, Luquinha? Ah, então Ah, então O bagulho é louco Vamos lá no Deluxe Que não vai bater um rango Amor de Deus, viu, cara Esses caras são comédios demais, velho Amor de Deus, viu, cara